Só pensa a galera que tá aí, o pessoal que tá sentado, o pessoal que tá aí dentro, venha pra cá, pra fora pra gente fazer essa canção aqui em forma de oração aqui. Levanta, gente, levanta, levanta aí. Então essa canção que eu vou cantar é uma música do Paul Simon, que fala muito sobre essa coisa de amizade, que é algo que é super raro no mundo, a verdadeira amizade. Pode adiverem essa canção aqui a vocês, tá bom? Essa canção aqui Tira o primeiro disco Eu ganhei do Elvis Primeiro disco que eu ganhei do Elvis Presley Tive essa canção Eu fiquei impressionado com a Eu já não tinha ouvido essa música Mas eu não sabia o que eu tinha gravado Aí eu me tornei muito fã dele Não é fã dele? Quando você está com medo A sensação é pequena Quando as teus estão com seus olhos Eu vou tentar eles Oh, Deus E basta E está Perdão É I will lay me down Oh, like a bridge over troubled water I will lay me down Yeah! When you're down and out When you're on the street When evening falls so hard I will comfort you I'll take your heart Oh, when darkness comes And pain is all around Yeah, like a bridge over troubled water I will lay me down Oh, like a bridge over troubled water I will lay me down And I'm stressed if you're on the case I will lay me down And I'm stressed if you're on the case of boy I will lay me down Say you won't see my girl Say you won't buy Your time has come Has come to shine And all the dreams are on the way See how they shine Oh, but if you need a friend I'm sailing right Oh, like a bridge over troubled water I will ease your mind Oh, like a bridge over troubled water I will ease your mind Oh, like a bridge over troubled water I will ease your mind Oh, like a bridge over troubled water O que é isso? 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 O que é isso?